Com o senador Luiz Carlos Reis, senador aqui do Rio Grande do Sul, ele que é do Progressistas, do PP, para a gente falar especialmente sobre a questão ainda envolvendo os municípios do Vale do Itacoari atingidos pela enchente de setembro, tivemos uma outra enchente grande também em novembro, e é importante, né, deputados, senadores olharem, a gente sabe que o Brasil inteiro está falando do Vale do Itacoari, infelizmente, nesse ano de 2023, por conta de tudo que a gente viveu por aqui, mas os desdobramentos continuam acontecendo. Senador Luiz Carlos Reis, começo agradecendo a sua participação aqui na Rádio Independente, já perguntando de que forma que o senhor acompanhou, seja em Brasília, seja aqui no Rio Grande do Sul, e o que o senhor já conseguiu aí de recursos ou de outras medidas para ajudar as famílias, as empresas aqui do Vale do Itacoari. Tudo bem, bom dia. Tem que ligar o microfone, eu acho que o microfone está desligado, senador. A imagem está chegando, mas o microfone me parece que está desligado. Ricardo. Ah, agora sim, chegando bem. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, os amigos da Independente. Prazer. Falando direto ao ponto. E o meu amigo Renato Souza, como é que está o meu conterrâneo aí? Ah, esse aí está bem, né? De vez em quando ele come, comendo um churrasquinho, aproveitando e já programando as próximas férias, né? Bom, a gente tem acompanhado essa questão ali dos anúncios. Uma delas é a questão dos recursos. A gente lamenta que o anúncio de um bilhão de reais feito pelo presidente Lula e pelo próprio governador do Estado, apenas 1% praticamente está chegando nas empresas locais. Tem uns 10% em propostas, mas tem que ter mais agilidade e é o que nós temos cobrado da Caixa, do Banco do Brasil e do próprio BNDES. Tentamos, inclusive, Ricardo, fazer uma inversão que também o Cicred, o Cicobi, o Cressol, que são bancos mais locais, que pudessem também participar dessa linha do BNDES. Mas, infelizmente, até aqui pela legislação não foi possível. E sei, já tenho notícias do próprio Cicred, que nós nos reunimos um dia encantado no Cicred, e o Cicred tomou essa iniciativa com recursos próprios, financeiros. E eu acho que o que já saiu de recursos do Cicred, que eu não sei o valor, deve ser até superior a esse valor que já foi liberado pelo Banco do Brasil e pela Caixa dessa linha do BNDES, que seria uma linha para estimular as empresas que foram prejudicadas. A informação que eu tenho é que apenas R$ 975 mil, quer dizer, não chega a 1% desse R$ 1 bilhão que chegou efetivamente nas empresas. Proposta deve ter 10%, 12%, quase 100 milhões, mas em recursos que já chegaram, é muito ruim um evento em setembro, eu já estou em dezembro, e o dinheiro não chegou para as empresas que precisam. Nós temos acompanhado também, a Cozuel tinha um financiamento que saiu para a Cozuel, mas ainda no tempo da estiagem, ações que se fizeram, e a Cozuel retirou o financiamento pela seca ainda do início do ano. E agora tem mais os estragos das enchentes. E também créditos tributários. Nós reunimos na Associação Comercial de Encantado, e ali o presidente lidera um movimento com as associações comerciais da região, e aí tem várias demandas que também a gente tem ajudado a encaminhar, por exemplo, crédito tributário. O Tacoso é um deles, a Fontana é outro deles, JBS, pessoal ligado ao Calçado de Beira Rio, e essas questões também a gente tem trabalhado junto à Receita Federal de Porto Alegre e aqui de Brasília para ajudar. Dois estavam mais adiantados, que era da Cozuel e também da Fontana. Então, são tudo questões burocráticas e delicadas para ajudar com uma situação tão complicada, como foram os eventos que ocorreram em setembro e agora mais recentemente. As próprias casas, Ricardo, eu falava com o prefeito, saíram casas para Lajado, Montenegro, que é do Vale do Caí, e Encantado e Lindolfo Coro, pelas enchentes. E Mussum, por exemplo, e Volca Salles, são os mais atingidos. Aí eu consultei o prefeito Rojan, o problema foi a liberação dos terrenos. Por que saiu mais rápido, no caso de Lajado, especificamente? E Lajado tinha proposta, tinha terreno. E no caso, há pouco tempo, foram liberados os terrenos para Mussum, por exemplo. E agora eu vou acompanhar o processo que está me mandando o encaminhamento, para a gente conseguir contemplar, porque foi a mais atingida, Mussum e Roca Salles, em função das residências. E aí vai ajudar também nesse processo. Tem questões dos agricultores, que também algumas medidas já saíram, mas, no geral, o que a gente tem, Ricardo e Rita, é pouco recurso para o tamanho do prejuízo que ocorreu na região. Senador, além do que o senhor já colocou, na sua opinião, de que forma é possível agilizar ainda mais? Há esse acompanhamento, o senhor também está de olho em tudo isso que está acontecendo, mas há possibilidade de agilizar isso ainda mais? Porque agora tem final de ano, tem recesso, depois tem ano eleitoral. De que maneira seria possível agilizar isso ainda mais? Para que as pessoas recebam esses recursos, enfim, casas sejam construídas, empresas também possam retomar suas atividades como era antes, pelo menos. Rita, cada pedido é um processo, e um processo que depende da análise. E a análise aqui é a equipe da Defesa Civil, por exemplo, ou do Ministério do Encarregado das Reis das Casas. As equipes são limitadas e as ações não é apenas do Vale da Aquaria, é Brasil. Então tem que ter uma ação concreta da Prefeitura, por exemplo, com as demandas que fazem custeio de investimento, com os próprios órgãos aqui, e agilizar. Saiu a ponte entre Roca Salles e Mussum, ok? Que foi rápido, tinha o projeto da ponte, a ponte caiu, tá bom, aí resolveram o problema da ponte. Quando é uma questão pontual que tem o projeto, aí fica mais fácil. E tem que ter o acompanhamento que se faça aqui, cobrando diretamente dos ministérios, das pessoas que têm isso. O meu gabinete tem ajudado, mas é difícil que eu possa acompanhar todo mundo. Ok, vários municípios com situação de calamidade, emergência, enfim, mas tem que ter essa cobrança, esse acompanhamento entre a Prefeitura, do local, e o Ministério em que essa proposta está sendo feita. E aí, esse acompanhamento, a gente tem ajudado no que pode. A gente não tem perna também para chegar e pegar sem processo e ficar cobrando. O meu gabinete ajuda, sei que outros deputados também têm ajudado, até deputados saudais, mas tem que ter uma constância e cobrança permanente para que o processo saia da mão de um técnico e passe para o outro, para que depois possa resolver e liberar o recurso, que é o que mais interessa. De que forma que o senador Luiz Carlos Reis tem participado, e de que forma que vocês conseguem participar? Não só com valores, mas também com visitas aqui no Vale do Itacoari. Se eu não me engano, pelo menos uma vez o senhor esteve aqui, talvez mais do que uma, mas falar um pouco disso, desse acompanhamento à distância, mas também em loco, e se teve algum destino de recurso para esse ano também, o que está previsto para o ano que vem, especialmente aqui para as pessoas que foram atingidas pelas cheias. Emenda minha particular? É, ou da bancada, enfim. Eu tenho que olhar da bancada. Eu estou preparando o recurso para Santa Tereza, para Mussum e para Roca Salles, da minha emenda particular para o ano que vem. Santa Tereza, Mussum e Roca Salles? Sim, são os três mais atingidos. Então, alguma coisa eu vou ajudar, já estou vendo com a minha assessoria do recurso que eu tenho para o ano que vem. Vou fazer isso, porque desse ano eu não tinha como atendê-los. Então, eu atendo para o ano que vem, já tenho um compromisso com Roca Salles, Mussum e Santa Tereza, que foram os três municípios mais atingidos. E qual seria o valor? Vai ser dois e meio, três milhões de reais. Já ajudei também o aponte. Só para cada um deles ou no total? Não, no total. Porque eu não tenho perna para poder ajudar de forma maior. O recurso são limitados, pelo tamanho também do estrago que houve. É pouca coisa, mas ajuda. Qual seria o valor total que o senador tem para destinar no ano que vem, para todas as suas demandas? Sabe o que eu nem sei? Eu não cuido dessas questões, Sander, Ricardo, se isso é 10 milhão, 20 milhão, se é recurso, eu nem tomo conhecimento, a minha assessoria que tem trabalhado essa questão. Eu procuro essa resposta, de cabeça eu não tenho, mas vou te passar em outra oportunidade, entendeu? Aí eu faço para saber desse recurso. Ajudei também uma ponte lá entre Farroupilha e Farroupilha e... Tem outro município lá de Navasacé, que é o mesmo evento. Nova Roma. Aquela também ajudei com um milhão, as duas cidades. Então, essas ações nós fizemos. E outras medidas a gente tem feito. Eu fico te devendo a essa questão, mas eu quero falar de um assunto importante, que é o mais importante de todos. Não é a questão do recurso de 1, 2, 10, 50 milhões. É a questão do chamado desassoreamento do rio Taquari, a questão dos barramentos no rio Taquari, antas e outros afluentes, entendeu? Que são soluções. Isso nós discutimos num evento aí no Cicred, aí encantado com a região presente, com os técnicos da CERTEL, engenheiro Júlio, que conhece os comitês de base do Rio Grande do Sul. E discutimos também como fazer para... Não vou dizer solucionar, mas minimizar os efeitos dessas enchentes, entendeu? Então, essa proposta. Inclusive, ontem, Sander, eu aprovei uma lei aqui no Senado, já vinha tramitando desde 2019, sobre barramentos, açudes, represas, e barramentos, seja para a PCH, que é o caso de vocês, ou seja para irrigação, que é outras regiões, entendeu? Então, esse fato ajuda a disciplinar os cursos d'água. E houve um debate aí na Univates, com levantamentos da Univates e da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde mostra todos os pontos que podem ser resolvidos e fazer barramentos na região que amenizam as enchentes que chegaram a Mursum, Encantado, Roca Salles, Lajado, toda a região aí embaixo, desde a Serra Gaúcha que chegou aí. Então, essa proposta é talvez das mais importantes. Tem um trabalho que eu estou fazendo com o Sindicato das Indústrias de Areia, Debrita, que o presidente é de Lajado, o pessoal do CICEPOT, da Constituição de Estradas, o pessoal também da Constituição Civil, do Sinduscom, junto com as entidades Farsul, Federação, nossa Fieres, Recomércio, que ações nós temos que tomar para prevenir a seca, que nós começamos a trabalhar no verão, e agora as enchentes, que nesse instante estão ocorrendo. são normais, são fatos normais, que de tempos em tempos elas ocorrem, a seca ou as enchentes. Então, esse assunto, Ricardo e Rita, para mim é o mais importante, que eu estou focando nesse instante. Tem soluções, e esse grupo técnico que eu estou trabalhando, apresenta uma proposta permanente e consistente, que depende de ações do governo do Estado do Rio Grande do Sul. O governo tem que fazer, via FEPAM, por exemplo, nas PCHs, para vocês terem uma ideia, eu tenho um mapa do Estado, e nesse mapa do Rio Grande do Sul, em torno de 30, 40% é proibido fazer, proibido. E as PCHs são solução, não só para gerar energia, mas também para controlar o fluxo das águas. A Menezeria é muito, eu acho que são mais de 20 pontos que eu tenho, nas bacias do Taquariantas, nas bacias do Taquariantas, mais de 20 pontos de barramento. E isso seguramente diminui a força e o impacto das águas, para chegar aonde chegou, por exemplo, o Mussum ou o Roca Salles. Entendeu? Então, esse assunto, eu estou trabalhando, e com esse grupo de técnicos, que tem me ajudado, para poder fazer, para apresentar para o governo, as outras soluções, e que a FEPAM não traga. Por exemplo, só de PCHs serem uma ideia, hoje deve ter 180 processos na FEPAM. E posso fazer mais de 500 no Rio Grande do Sul. Primeiro, eu gero riqueza, gero energia, e também ajuda a conter o fluxo das águas, para chegar aí. E um outro ponto importante, que um engenheiro, que fez o Cristo aí, em Cantado, acho que é um engenheiro de Mussum, não é o nome dele, Heinze, você tem que falar um outro termo, desassoreamento, para tirar cascada do Rio Taquari, e dos seus afluentes, para tirar areia do Rio Jacuí, e seus afluentes, que isso tudo vai para o Guaíba, em Porto Alegre. Todas as águas que vêm da parte norte do estado, pelo Jacuí, ou vêm da parte da Serga, ou aí pelo Vale da Guaí, chegando em Porto Alegre, é o assoreamento do Guaíba, e o desassoreamento do Taquari, por exemplo, e seus afluentes, e o desassoreamento do Rio Jacuí, e seus afluentes. Então, isso ajuda a prever, conter as enchentes, são medidas importantes, que eu tenho trabalhado nesse instante. E são pautas muito importantes, a gente já vê, a gente conversou com o Júlio César Salle, que é uma pessoa que conhece como poucos, aqui o Rio Taquari, ele falou até da construção de 10 barragens, e todas as afluentes aqui, do Rio Taquari, a questão do desassoreamento, a questão de dragagem, também, hoje mesmo está sendo feita aqui, uma abertura das comportas, da barragem inclusa de Bom Retiro do Sul, para ver como é que ficou, o Rio Taquari, o que tem de objeto, de tudo que veio com essas duas enchentes aqui, algumas análises estão sendo feitas, porém, nada concreto ainda, o senhor acredita que, esse projeto, essa possibilidade de um estudo, e não só um estudo, mas colocar em prática, isso é uma parceria, o senhor citou o governo estadual, mas também governo federal, Senado, Câmara dos Deputados, e acredita que isso possa acontecer, ainda no primeiro semestre, por exemplo, do ano que vem, porque as enchentes, elas estão aí, nós passamos, menos de três meses depois, pela pior da história recente, uma outra que foi quase do mesmo volume. Vou falar um assunto, e vou te responder a tua pergunta, chama-se aquecimento global, que é a moda hoje no mundo inteiro, eu tenho dados, dados de 1870 a 2023, 150 anos, nós tivemos 38 eventos dessa natureza, de seca, por exemplo, hoje enchente aqui, e seca no Amazonas, por exemplo, na região amazônica, isso já aconteceu pior do que esse, em 1926, tá bom? Então veja que esse é um fato que se repete, e tenho apontado 38 vezes, que o El Ninho chegou mais forte, mais rápido, mas em 150 anos, então isso é normal, há 150 anos. Agora, o que fazer, Sander, agora a resposta, eu quero juntar prefeitos, vereadores, lideranças empresariais, e vocês da imprensa, para me ajudarem a cobrar, cobrar, no caso da FEPAM, do governador, e da Secretaria de Meio Ambiente, eu tenho propostas, que eu já estou fazendo, comecei em abril, para barramentos, eu comecei com a seca, tenho soluções para estiagem, um grupo que está comigo, com o Rogério Porto, que esteve aí na região, falando na Univats, Rogério Porto, alguns professores da URGS, e alguns agrônomos da Sociedade da Economia, comecei o levantamento, para fazer água para irrigação, nas missões, em região noroeste, ali nós mostramos, mais de 2 mil pontos, mais de 2 mil pontos, com água para irrigar, quase 1 milhão e meio de hectares, água, que não é feito por governo federal, nem por governo de estado, é iniciativa privada, se esperar governo de estado, ou federal, não vai sair, iniciativa privada, o que o estado e a União, tem que dizer, não atrapalhem, deixe fazer, a mesma forma, eu já citei as PCHs, tem, o Júlio falou em 10, seguramente, você deve ter, eu não sei quanto, mas esse levantamento, que foi feito na Univats, que o Rogério participou, deve ter mais de 20 barragens, nos afluentes do Taquari, antes de Taquari, que sejam os afluentes, isso ajuda a conter as águas, e assim no Rio Grande do Sul, mais de 500, agora o que eu tenho que fazer, é proibido, tem uma perereca, tem um peixinho, não sei o que, aí você não pode fazer PCH, nesse lugar, imagina, e o Rio fica seco, Ricardo, seco, Rita, seco, você pega Fontona Xavier, próximo de vocês, Fontona Xavier, ficou o prefeito agora, 5 a 6 meses, no verão desse ano passado, buscando água de carropipa, de soledade, soledade, para fazer o que? Abastecer a cidade de Fontona Xavier, com 11 mil habitantes, e fora o interior, agora o seguinte, eu tenho água do Rio Forqueta, que eu faço um barramento, e boto água direto, dentro de Fontona Xavier, tem que fazer a barragem, e a iniciativa privada, faz a barragem, o que o Estado tem que fazer, não me atrapalha, então, essa ação que eu estou fazendo, nesse instante, é juntando forças, das entidades privadas, dos prefeitos, que tem interesse, e dos vereadores, e das entidades empresariais, e vocês, da imprensa, me ajudarem, eu vou levar essa proposta ao governador Eduardo Leis, tem que ajustar essa situação, e não pode, por exemplo, a FEPAM, está amarrando 180 processos, e pior, mais de 30% do Estado, proíbe fazer o barramento, proíbe, por alguma detalhe, de alguém do meio ambiente, que proíbe, então, se não proibir, e desastornar, vê se alguém quer tirar, o pessoal do CIN de Britas, do CIN de Areia, me fala, eles querem tirar a areia de graça, da areia pra mim, que eu sou areieiro, por exemplo, eu pego a areia, e tiro a areia, e faço o desastornamento, e não cobro nada, e não pode fazer, o pessoal do Cascar, tira o Cascar, não cobra nada, tira o Cascar, quer dizer, não precisa o Estado contratar uma empresa pra fazer a dragagem, da areia ou do Cascar, as empresas fazem isso, agora, não deixam fazer, então, aqui tem soluções, que dependem de vontade política, o chefe do Estado, que é o governador, e o seu secretário, tem que determinar, que se faça, e fazer, essas propostas, eu estou levando ao governador, nos próximos dias. Então, vai ser entregue ao governador, já tem alguma data, alguma audiência agendada, pra isso, senador? Rita, os técnicos, estão fazendo essas questões, o Júlio tem soluções, outras pessoas, tem soluções, e isso tudo, está sendo feito, tem o projeto das águas, que a Fiergs, e a Fecomércio, que já entregaram ao governador, água, é uma situação, agora eu quero, como é que eu vou desacionar os rios, e o Estado não me incomodar? Tem que resolver, aí é a solução. Como é que eu vou tirar, se vocês pegarem o mapa do Rio do Sul, que eu conheço e tenho, porque o pessoal das hidrelétricas me passaram, 30, 40% é proibido, eu tenho que tirar essa proibição, essa lei que eu fiz ontem, aqui no Senado, que eu estou desde 2019 trabalhando, essa lei permite que você faça açude em APP, tranque um rio em um APP, aprovei ontem no Senado, e eu estou desde 2012, faço trabalho, fiz um projeto em 2019, e aprovei ontem no Senado, e vai para a Câmara. Isso também ajuda a resolver o problema de água, quando você tem que fazer algum barramento, e tranca um APP, tira um APP, você compensa o APP, e faz em outro lugar, sem problema nenhum, mas segura a água, para irrigação, para consumo humano, e também para hidroelétricas, então são soluções, agora tem que ter vontade política de fazer, eu quero fazer, vou fazer, então quem comanda o Estado, é o governador e seus secretários, e seus órgãos, como é o caso da FEPAM especificamente, que não trave o processo, que estão travando nesse instante. Senador Luiz Carlos Rães, obrigado por atender a Rádio Independente, um bom final de semana, boas festas também, Feliz Natal, um ótimo ano novo. Obrigado Ricardo, obrigado Rindo, um abraço a vocês, a equipe da Rádio Independente, e a todos que estão nos ouvindo, Feliz Natal, e próximo ano novo para vocês todos, um abraço. Um abraço, mais uma vez muito obrigada, conversamos com o senador Luiz Carlos Rães, e do PP do Rio Grande do Sul. 11 horas e 6 minutos, 29 graus e 3 décimos, é a temperatura, vem aí o Independente Notícias. E aí, não,